Nesse vídeo de hoje você vai ver 10 passos para um planejamento de campo efetivo com os trabalhos do GNSS RTK. Então antes da gente ir para campo, de fato, antes da gente poder arrumar as nossas coisas no carro para poder partir para o trabalho, você precisa fazer esse planejamento de 10 passos simples para você se preparar, para que você vá para campo confiante, para que você saiba exatamente o que você vai executar em campo e não ter dúvidas. Não tem aquela coisa de, ai, faltou o arquivo, ai, cadê a coordenada da base? Nesse passo a passo que você vai aprender aqui agora, direto ao ponto, você vai resolver esse problema e vai evitar várias dores de cabeça. Então vamos lá, que essa é uma aula bem direta ao ponto, é uma aula didática, teórica e ao mesmo tempo prática, porque no final eu vou te mostrar também um material que você pode usar aí no seu dia a dia para poder colocar isso em prática. Esse é os 10 passos, então, para um planejamento efetivo de campo, na onde nós iremos começar aqui com esse checklist. Estou trazendo aqui, se você quiser já tirar um print, mas no final eu vou te fornecer um documento aqui para que você possa trazer aí para o seu dia a dia, mas são esses itens, esses tópicos que nós vamos abordar um a um para você entender. Então o checklist do planejamento nada mais é do que esses itens aqui mesmo. Qual o tipo ou objetivo do nosso trabalho, uma breve descrição, né? Esse trabalho que a gente vai executar é para algum órgão público ou para algum projeto específico de alguma empresa importante? Existe uma base conhecida em campo? Preciso de uma base com coordenadas reais? Qual que é a localização e o fuso? A gente vai passar por cada um desses tópicos, tá? Acompanha comigo aqui nesse vídeo até o final que vai valer a pena. Qual que é a distância da RBMC mais próxima? Eu vou te mostrar aqui como que você verifica cada um desses itens. Vai ter mudanças de base? Quais são as possíveis ferramentas do RTK que nós vamos utilizar? Quais os arquivos que nós temos para ir para campo? Por exemplo, se o tipo de trabalho é uma locação de um projeto, eu preciso de arquivos. E quais arquivos são esses? A gente planeja isso antes de ir para campo. E o último, existe uma possível venda de trabalho em campo? Vamos passar por cada um desses tópicos? A gente começa pelo objetivo do trabalho. Aqui a gente precisa descrever mais ou menos o que a gente vai executar. Ah, é um georreferenciamento do seu João, tal, tal, tal. Ou, ah, é uma locação de uma obra de terraplanagem na onde nós estamos iniciando. Sei lá, qual que é a descrição do seu trabalho? Você precisa descrever aí simplesmente para você bater o olho e lembrar o que é que você está executando. Um objetivo claro e específico aí do seu trabalho. O segundo item, esse é importante porque você já vai entender por quê. Mas é para algum órgão público ou é para algum projeto? Porque se sim, aí é uma resposta sim ou não aqui, tá? É para algum órgão público ou para algum projeto? Você vai colocar sim ou não. Que projeto que é esse? Qualquer projeto. Qualquer projeto de empresas grandes, projeto de estrada, um projeto de terraplanagem, um projeto que vá alguém conferir no final das contas ou alguém vai complementar. Por quê? Quando a gente responde que sim, a gente precisa, que é o terceiro item, ou quarto item, na verdade, de uma base com coordenadas reais. Ou não, né? Quando a gente está trabalhando para algum órgão público, seja o INCRA, seja o CGF, seja um cartório, seja um DR, seja um DENIT, seja IBGE, qualquer um desses órgãos ou algum projeto grande, a gente sim precisa de uma base referenciada. Aqui eu já estou dando um spoiler do item 4. O item 4 é preciso de uma base com coordenadas reais. Por quê? Se não for para nenhum órgão público, é muito importante isso, se não for para nenhum projeto específico, você não precisa fazer o PPP do IBGE. Você não precisa, aqui a gente vai, essa é até uma coisa contraintuitiva, né? As pessoas, tem gente que fica apegada, nossa, eu preciso fazer minha base, eu preciso fazer a minha coordenada, eu preciso fazer o meu PPP. Mas, entenda, se não for para algum órgão público e nem para algum projeto específico, você não precisa fazer o PPP. Por quê? Quando a gente faz o PPP, a gente simplesmente reposiciona a nossa base. A nossa base está em uma coordenada ali em tempo real, que vai variar de um, dois ou cinco metros, depende do equipamento. E quando a gente faz o PPP e ajusta a nossa base, ela simplesmente se desloca para um ponto específico. Então, se eu tenho minha base, ela não está corrigida ainda, eu coleto os dados, os meus pontos do hover, os meus pontos das divisas, e quando eu ajusto minha base, ele simplesmente faz isso. Ele simplesmente desloca em relação ao item. Mas os vetores entre a base e o hover, eles se mantêm. Isso aqui não se altera. Eles não se ajustam. Então, o mesmo tamanho da área que eu tenho do meu trabalho sem corrigir a coordenada, ele precisa ser o mesmo tamanho da área depois que eu corrijo, porque os vetores não se ajustam. Então, o que acontece com isso? A gente pega um atalho. A gente não precisa perder tempo fazendo um PPP do IBGE. Tem gente que vai para a campa alguns dias antes, faz a base, volta para o escritório, processa os dados, pega a coordenada. Então, cara, presta atenção nisso que você vai ganhar o jogo, vai mudar a rotina de trabalho aí. Se não for para nenhum órgão público, aqui você vai colocar só sim ou não, tá? A gente já vai chegar lá. É para algum órgão público ou projeto? Sim ou não. Beleza? Aqui é esse item. O terceiro item. Existe uma base conhecida em campo? Então, se existe uma base conhecida, seja de um amigo seu, seja de alguma obra que você vai estar executando, você vai colocar sim ou não. Só que ela só é importante, ela só é existente mesmo, de fato, se você tiver acesso aos relatórios, as coordenadas daquela base. Se tem uma base conhecida e você não tem as coordenadas, se você não tem o relatório dela, ela ainda é desconhecida para você. Concorda comigo? Se você tem um marco lá e você não tem coordenadas, ela é desconhecida. Por mais que tenha materializado lá, você precisa ter o conhecimento dela, que o conhecimento são as coordenadas para você configurar o seu equipamento GNSS RTK ou pós-processado. Então, aqui também é sim ou não. E se sim, você precisa dos dados ali para que você possa configurar a sua base. O quarto item é preciso de uma base com coordenadas reais? Aqui está a resposta para o segundo item. Se não for para nenhum órgão público, se não for para nenhum projeto, você não precisa das bases com coordenadas reais. Se for para algum órgão público, se for para algum projeto, você precisa. E por que você não precisa? Porque, como eu mencionei, o tamanho da área não se modifica. Imagina que o seu João está querendo comprar a área do vizinho dele e o vizinho dele está falando que tem tantos métodos. Eles te chamaram para você fazer um trabalho lá para medir a área, para você descobrir qual o tamanho dessa área de fato. Você vai lá, você não precisa corrigir as coordenadas da base no PPP, porque ele só vai deslocar, só vai georreferenciar essa base nas posições corretas de coordenadas, sistemas de coordenadas. E o seu João não quer, não se importa com isso. Ninguém vai conferir ali depois. Você só tem que ter o tamanho da área correto. E aí você pode fazer isso com o seu equipamento sem problema nenhum. Imagina que o seu José quer dividir o pasto da área dele. Ele só quer dividir o pasto. Ele não importa qual é a coordenada dele. Se é coordenada do TM, ele nem sabe que é isso, que isso é topográfico local. Não importa. Se fosse para algum órgão público que iria ter uma verificação, se fosse para algum projeto que iria ser desenvolvido o projeto, iria ter marcações, locações, aí sim é legal você ajustar. Mas se não for, você não precisa de uma coordenada com base real. Beleza? Que a base real, na verdade, é o processamento dos dados. Vamos dar continuidade aqui, senão eu fico nesse item, batendo nessa tecla, que tem gente ainda que acaba desconfiando. Será que eu preciso? Se não for para nenhum órgão público, nem projeto, não precisa da base com coordenada real, tá bom? O quinto item, qual que é a localização desse trabalho e qual que é o fuso? É muito importante você saber aonde você vai trabalhar e qual que é o fuso. O Brasil é muito extenso, é muito comum a gente estar variando, navegando de um fuso ao outro. É muito simples, muito fácil da gente estar trabalhando em outro fuso. Para te ajudar, eu tenho um item aqui, que são um arquivo KML do Google Earth com todas as bases do IBGE, que isso aqui facilita para a gente fazer esse planejamento. Imagina que você vai trabalhar, não sei, em Belém, no Pará, e você não sabe qual que é, de fato, o fuso lá. Então, você define aqui o Belém, manda pesquisar, ele vai localizar Belém e ele já vai mostrar aqui para a gente, olha, olha as grades aqui dos fusos. Nós estamos no fuso 22 em Belém. Imagina que você vai trabalhar em São Mateus, no Espírito Santo, e você não sabe qual que é o fuso dele. Então, você vai mandar pesquisar aqui, e São Mateus está aqui no fuso 24. Olha as divisões de fuso aqui, fuso 25, 24, aqui o 23, aqui o 22, está vendo? Imagina que você vai trabalhar em Rio Branco, no Acre. Você não sabe qual que é o fuso de lá. Você manda pesquisar e está aqui, Rio Branco, no Acre. Beleza? Então, você consegue ver, Rio Branco, no Acre, está no fuso 19. É muito importante você anotar isso, ó, Rio Branco, no Acre, a localização, e o fuso é 19. Por quê? No momento de você configurar o seu equipamento GNSS, tanto RTK quanto pós-processado, no momento do processamento dos dados, você tem que configurar esse fuso. Senão, sua coordenada cai lá no oceano. Como é que você faz isso, Rafael? Esse daqui é um arquivo do Google Earth original. Google Earth original, eu tenho as bases do IBGE, depois eu passo esse material para os meus alunos, mas você não precisa das bases de fato. Você pode ter o arquivo do Google Earth normal, e você vem aqui, ó, primeiro você vem em ferramenta, opções, e você transforma aqui, ó, em coordenadas UTM, Universal Transversa de Mercator. Você seleciona aqui e dá um OK, porque normalmente ele fica em grau, minuto e segundo, e ele não aparece as divisões dos fusos, tá? Então, ó, primeira coisa, opções, UTM, OK, e aí você vem aqui, ó, em visualizar grade, e aí eu tenho essa grade, que eu vou desmarcar a grade, ó, fica sem nada, né? Se eu voltar aqui em visualizar grade, aí você tem acesso aos itens. Você digita aqui, faz a pesquisa de onde você vai trabalhar, e você consegue saber qual que é o fuso para você poder trabalhar, beleza? Então, esse é o item aqui, número 5, localização, São Mateus e o fuso, tá? Localização, Rio Grande, Rio Branco no Acre e o fuso, beleza? Para você poder configurar corretamente. Vamos dar continuidade aqui, ó. O sexto item é a distância de uma base RBMC mais próxima. Aí sim, agora a gente precisa mesmo desse arquivo aqui com as RBMCs para a gente poder ter noção. Então, vamos imaginar, de fato, que a gente vai trabalhar aqui no Rio Branco do Acre, e eu já vi que a RBMC mais próxima é a RioB, né? É R-I-O-B, temos uma RBMC aqui, se eu clicar aqui, ó, é a Rio Branco, eu tenho as informações técnicas dela, eu tenho os downloads e tal. Então, qual que é a distância que eu estou dela aqui, ó? Aqui está fácil, né? Porque eu estou na mesma cidade, estou a um quilômetro, um quilômetro e meio. Isso daqui me ajuda a definir quanto tempo que eu vou ficar na minha base. E a média que eu uso é de pelo menos uma hora a cada 100 quilômetros. No mínimo, uma hora a cada 100 quilômetros. Se eu estou a um quilômetro aqui, ó, dez minutos da minha base eu posso fazer tranquilamente, tá? Porque eu estou bem próximo. Mas vamos dar um outro exemplo aqui que seja mais longe. Vamos voltar lá em São Mateus, vamos ver se São Mateus tem bases próximas ou longes. Vamos imaginar que a gente está trabalhando lá. Esse é o planejamento, ó. Por quê? Isso vai definir quanto tempo que eu vou ficar na minha base. São Mateus tem bases mais longes. Ó, deixa eu desligar algumas coisas aqui de fronteira e rodovia, para despoluir, né? Eu venho aqui na régua, tá? Eu tenho aqui o item linha, eu pego a RBMC mais próxima, ó. São Mateus, 132 quilômetros. Aqui, ó, aí você pode transferir para quilômetros aqui, ó, 132 quilômetros. Aqui eu vou ficar pelo menos uma hora e meia no meu ponto base aqui, para eu fazer um transporte coordenada, se eu for fazer um PPP. Aí, nesse caso, né, se a gente for fazer um PPP do IBGE, se você não for fazer, não precisa se atentar a esse item da distância mais próxima da base. O outro, olha a outra base aqui, ó, 220 quilômetros. Aqui eu teria que ficar pelo menos duas horas e meia na minha base, por conta da distância. No mínimo, uma hora a cada 100 quilômetros, tá bom? É isso que eu uso, é isso que eu uso como média e com os equipamentos que a gente tem hoje em dia, L1, L2, multiconstelações, GNSS e tal, eles são muito precisos, não tem tanta necessidade de ficar mais que isso, beleza? Bom, vamos lá, vamos dar continuidade aqui, que a gente está só no começo, ó. Sétimo item, terá mudanças de base? É necessário uma análise preventiva de uma possível mudança de base, porque é muito ruim você chegar lá em campo, começar o seu trabalho e você chegar num determinado momento que a sua base, o seu RTK não está fixando mais, porque você está longe da sua base, ou seja, atingiu o limite entre a distância e a base, aí começa a flutuar, começa a perder sinal da base, começa a cair o sinal, começa a ficar float, você começa a ficar nervoso, aí o que você tem que fazer? Você vai ter que voltar de novo, toda quilômetro, você andou, vamos imaginar que você andou 10 quilômetros, flutuou lá, você vai ter que voltar, mudar a sua base de lugar, é um rolo do caramba, você só perde tempo. Então, terá mudanças de base, olha como é importante esse item, né, terá mudanças de base, porque aqui você já planeja, no mesmo arquivo do Google Earth, você já faz um planejamento. Vamos pegar uma área comum aqui, uma área qualquer, não sei, vou simular, tá? Vamos imaginar que não tem nenhuma definição clara de uma área, mas vamos pegar aqui, ó, vamos imaginar que toda essa área mais verde seja uma área de um proprietário. E aí, vamos imaginar que a gente vai tentar escolher um lugar mais alto da nossa base, vamos imaginar que a gente consiga ter acesso aqui, ó, vamos imaginar que a gente coloque a nossa base bem aqui, ó, parece que ele é um ponto mais alto, você vai localizar isso lá em campo, né, ponto mais alto da sua base e mais central também da área, vamos imaginar que a nossa base 1, base 1 seja aqui, beleza? Colocamos a base 1 aqui, e aí, vamos imaginar que, vamos ver as distâncias, né, pra gente ver, vamos imaginar que você tem um equipamento RTK com rádio convencional de 5 km, que pega só até, ah, aqui é curtinha a base. Ó, mas aqui a gente já vê, ó, então o que que eu começo a fazer, ó, eu pego o centro da base, eu começo a verificar aqui, ó, a quilometragem. Ó, aqui na extremidade, 1 km, na outra extremidade, 1 km e 400. Aqui nessa outra extremidade, 1 km, então a minha, a minha base de 5 km, pega um raio de 5 km, eu consigo trabalhar legal. Isso é o planejamento da base também, onde vai posicionar ela, por quê? Imagina que você não vê a área, não vê onde você vai trabalhar, você chega aqui, ó, e coloca a sua base bem aqui, ó, bem na quina, bem na quina da propriedade, porque aqui é a sede e tal, e aí você começa a trabalhar, começa a coletar os pontos de divisa, coletou 1, coletou 2, chegou aqui em cima, ultrapassou, não tá pegando sinal, por quê? Você não planejou direto, aqui tá tudo bem, 3 km, às vezes pega, né, mas vamos imaginar que seja muito baixo, aqui tem um morro, tem que planejar esse item aqui, pra você poder verificar se vai ter mudanças de base, é mais dar uma olhada aqui, e porque se tiver mudança de base, você já vai programar como que você vai fazer, quais os pontos que você vai levantar, imagina que você tenha, vamos imaginar que a gente tenha mudança de base mesmo, vamos imaginar que a gente não consiga fazer esse trabalho aqui, a gente já planeja um local mais central, ou até mesmo essa mudança, a gente já planeja essa mudança de base, ou às vezes deixa o auxiliar com o carro, e o auxiliar leva pra você a base no local que você vai, você vai otimizar o seu tempo, a ideia é não perder tempo, os trabalhos de campo é com o único objetivo, trabalhar, fazer o trabalho e vazar, fazer o trabalho, coletar, fazer o que precisa fazer em campo e sair fora, não é ficar perdendo tempo panguando não, é ir em busca de outros trabalhos, é ir concluir o seu trabalho pra você poder faturar, a gente tá fazendo o trabalho pra poder faturar, pra poder ganhar dinheiro e ficar enrolando, perdendo tempo, a gente tá tendo despesas fantasmas e também tendo gastos a mais, né, então quando você tem essa agilidade, você consegue otimizar o seu tempo e gastar o tempo como você quiser que você gaste, né. Vamos dar continuidade aqui, que nós estamos no item 7, que na mudança de base, você vai responder isso sim ou não 8, item 8, quais são as possíveis ferramentas do RTK? Olha só, o RTK existem diversas ferramentas, existem mais de 30 ferramentas, independente da marca ou do modelo, se é Conab, se é CHC, se é Trimble, se é Topcon, se é qualquer outro equipamento, qualquer marca, todos eles têm diversas ferramentas, e é conforme o objetivo do seu trabalho, você vai definir as ferramentas que você vai utilizar, vamos imaginar que o seu João quer só fazer o levantamento da área pra conferência de área, eu só vou usar o levantamento de área, eu posso combinar ainda com a ferramenta de cálculo de área, porque lá em campo eu posso calcular a área pra ele e mostrar pra ele o cálculo da área na hora. Vamos imaginar que você vai fazer um trabalho de cálculo de volume, você vai usar o levantamento de dados mais a combinação da ferramenta de cálculo de volume, porque lá em campo mesmo você calcula o volume, você já tem o relatório e consegue fazer um metro cúbico desse volume, de uma brita que chegou, de uma escavação, etc. Vamos imaginar que o seu José queira fazer a divisão de pasto, como eu falei pra você, a gente vai usar a ferramenta de levantamento de dados e vamos usar a ferramenta de divisão de área. Na verdade são três ferramentas, levantamento de dados, cálculo de área pra saber o tamanho da área e a divisão de área, e até mesmo a locação, porque a gente faz tudo isso lá em campo sem precisar voltar pro escritório. A gente faz o levantamento da área, descobre o tamanho da área, faz a divisão da área na coletora e faz a divisão tudo isso lá na mesma hora. Então são quatro ferramentas que nós estamos utilizando. Percebe? Olha como que é legal planejar, porque se a gente não planeja, a gente, pô, vamos fazer o levantamento, vou voltar pro escritório, vou descarregar os dados, vou jogar no AutoCAD, vou dividir, vou jogar o arquivo na minha coletora, vou voltar pro campo. Olha a despesa, foi e voltou já, já perdeu tempo, sendo que você pode fazer tudo isso lá em campo. Então o item 8 é pra você planejar as ferramentas que você vai utilizar. O item 9 é, existe arquivos pra gente poder inserir na coletora de dados? O que que acontece? Se você vai fazer uma locação, se você vai usar uma base já existente, você precisa de arquivos. A base é o arquivo do relatório pra ter as coordenadas, a locação é o arquivo TXT, é um arquivo DWG que você vai demarcar. Então cadê esses arquivos? Onde eles estão? Você precisa organizar isso, você já vai jogar dentro da coletora, você já vai jogar no seu celular pra você poder usar lá depois. E o RTK te dá muita agilidade pra utilizar os arquivos. Você não precisa usar uma prancheta e ficar digitando manualmente. Não, isso daí já era, é passado. Você tem que inserir os arquivos na coletora, inclusive o projeto inteiro, se você quiser. Beleza? Então cadê esses arquivos que você vai utilizar? Existem esses arquivos? Cadê? Se o cliente não te mandou, você tem que pedir pra ele. Antes de você ir pra campo, como é que você vai alocar se você não tem arquivo? Tem cliente até hoje que não fornece o DXF DWG, tem medo, não sei o que acontece, os caras ficam meio receosos. Não, mas eu não vou pra campo se eu não tenho arquivo. Se eu não tenho arquivo, pelo menos TXT, eu não vou pro campo, eu me recuso a trabalhar. Porque os caras querem te dar uma planta, quer que você perca tempo digitando os dados, isso gera erros. Eu não vou pra campo se eu não tenho pelo menos o TXT pra eu fazer uma demarcação se eu sou contratado. Fala, cara, não consigo fazer o trabalho sem a demarcação, sem os arquivos aqui, eu preciso dos arquivos TXT. Normalmente eles fornecem. Tem empresas como a Sabesp, que acaba sendo receoso, não sei porquê até hoje. Mas espero que um dia isso mude, porque os arquivos auxiliam em tudo, né? Evita erro, dá agilidade na obra, permite que a gente demarque com mais tranquilidade e paciência, etc. Então localize o arquivo pra que você vá pra campo com tudo na mão. O décimo e último item, existe uma possível venda de trabalho extra em campo? Esse item aqui é pra abrir os olhos de vocês, que o RTK nos dá muitas oportunidades. E quem sabe aproveitar as oportunidades acaba gerando mais faturamento. Esse último item é o seguinte, vamos imaginar que você foi contratado pra fazer o levantamento da área do seu João. E lá na área do seu João você percebeu que não tem uma divisa. E ele falou pra você que ele quer colocar cerca. Você pode vender um estaqueamento pra ele lá em campo. Você já tá lá mesmo. Você já pode demarcar o alinhamento dessa cerca pra que ele não perca o alinhamento na hora de construir. Ô seu João, eu posso fazer um precinho diferente, já que eu tô aqui fazendo trabalho pra você? Você não quer fazer, eu já marco isso aqui pra você, já deixo alinhado, você só vem executando. Você não perde o alinhamento. Então é uma possível... Ah, o seu João quer fazer um novo acesso ali pra um barracão dele. Você pode vender um projetinho de estrada ali mesmo. De demarcação das laterais, estaqueamento da cerca, etc. Então são possíveis mesmo. Ah, o outro cara falou que quer fazer uma divisão lá numa área dele pra dividir pros herdeiros. Você pode fazer isso lá na hora. São possíveis vendas que você pode executar. Beleza? Então pensa um pouquinho nisso. Pra gente encerrar, eu vou te mostrar aqui um material que eu gerei, que você pode copiar aí, que é o nosso checklist do planejamento. Eu coloquei esses mesmos itens, eu coloquei aqui pra você colocar num Word, pra você jogar num Excel, pra que você possa preencher cada trabalho que você for fazer. Aqui, descrição do trabalho, quem que é o cliente, o contato do cliente, o e-mail do cliente. É o contato aqui, é o telefone. Existe uma base conhecida em campo? Se existe em campo, insira as coordenadas NEZ. Qual que é a localização? Qual que é o fuso? Qual que é a distância da base mais próxima? Terá mudanças de base, sim ou não? Quais são as possíveis ferramentas do RTK que a gente vai usar nesse serviço? Aqui eu deixei pra você marcar quantas você quiser. Você vem preenchendo, né? Ó, terá mudanças de base. Qual que é a distância da base? Aqui, ó, 150 km. Eu posso até acrescentar, poderia acrescentar mais um, qual o tempo que eu vou ficar na minha base, né? Porque conforme isso, eu vou ficar aqui, ó, pelo menos uma hora e meia. Então eu já sei que eu posso colocar aqui, ó, poderia criar mais um campo, ó, uma hora e meia no mínimo da minha base, rastreando o arquivo bruto lá. Aqui os itens que eu vou usar, ah, vou fazer um levantamento diário, vou fazer um cálculo diário, vou fazer uma divisão diária, vou fazer uma locação, né? Então são quatro trabalhos, quatro ferramentas. Qual o arquivo? Posso inserir o arquivo aqui? Qual o possível venda de trabalho? Eu não vou fornecer esse material aqui, porque se você preencher e enviar, ele vai vir pra mim. Só eu vou poder ler essas informações. Então eu sugiro que você pause o vídeo, copie os itens aí pra você ter esse checklist e planejar o seu trabalho de maneira efetiva. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui o que você gostou, se você já faz dessa maneira, manda esse vídeo pra mais pessoas poderem ver e já deixa um joinha aí também. Tamo junto, te vejo no próximo vídeo e até mais.